Chegamos no evento, bebê. Detalhe pequeno. Aqui na Bahia, nos dentinhos, né, bebê? Bora pra cima, pai! Sábado, papai! Pode olhar aí! Seis horas da manhã! Eu não tenho mais idade pra isso não, Henrique! Você é uma véia! Mas você é uma véia massa! Ai, fechou, bebê! Bora, papai! Aqui na Bahia, todo dia é dia, bebê! Tamo junto, camarote Vila! Você é nova, nova massa! É véia, véia massa! Bora pra cima, pai! Quer saber se é dia ou se é noite? Respeita a Bahia! Respeita a véia, pai! Bora! Tchau! Tchau!